E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é Daniel do canal Tazer Gameplay com mais um vídeo de Last Day E hoje galera eu tô tendo pra vocês notícia de Last Day Galera, os desenvolvedores de Last Day postaram essa foto aqui no Twitch deles, aqui na página do Twitch deles Aqui ó, essa foto aqui desse novo zumbi galera Caraca mano, eu tô aqui, tô nem acreditando que eles vão adicionar esse zumbi aqui no jogo velho Galera, agora bora ver o que eles falaram a respeito dessa foto aqui ó, que eles postaram aqui no Twitch Hoje partilhamos um conceito de um zumbi cego Não posso dizer agora, é acrescentamos ou não Mas espero que você vai se devestir de qualquer forma Foi isso que eles disseram sobre essa foto aqui galera Aqui galera, como vocês podem ver, é um zumbi cego Ali tem um zumbi do lado que tem a cabeça com buraco na cabeça né E o outro do lado dele tem um pano cobrindo a cabeça, eu acho que é o mesmo zumbi Mas sendo, uma com a cabeça furada e a outra não E aqui temos um, só o corpo dele né, só a cabeça só E como vocês podem ver, esse zumbi aqui também tem, os dois zumbi aqui tem uma arma né Como vocês podem ver, ela parece com, parece uma marreta Uma marreta não é aquele rachacuca não galera, é uma marreta isso aqui E como vocês podem ver aqui tem outro zumbi aqui ó Esse aqui parece muito com esse aqui E eles também são cegos galera São cegos, e esse aqui também tem uma bota ó Como vocês sabem Então foi isso galera, se você gostou aí do vídeo Por favor mano, deixa o seu like e até a próxima Falou, fui 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 Falou, fui